O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier, inaugurou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, a quarta companhia destacada da Polícia Militar, numa área de 20 mil metros quadrados, cedida pela Prefeitura, no bairro Marapicu, na avenida Abílio Augusto Távola. Com novas viaturas e um efetivo de 60 homens, sob o comando do 20º Batalhão, a nova unidade da PM está realizando o policiamento ostensivo do corredor da antiga Estrada de Madureira, região de maior crescimento da cidade. Bom, primeiro é bom lembrar que Nova Iguaçu, depois que emancipou Mesquita, perdeu o batalhão. O 20º Batalhão ficou em Mesquita com a emancipação. Consequentemente, fazia necessário que Nova Iguaçu voltasse a ter o seu batalhão. Quando eu entrei, foi compromisso meu de campanha que viesse a ter aqui, no mínimo, a sua companhia. E foi compromisso meu assumido lá atrás. E a primeira coisa que fiz, logo que assumi, foi ao governador dizendo que nós precisaríamos realmente ter aqui a presença da Polícia Militar. Isso foi o que eu fiz, logo, ainda na transição, de ir ao governo do Estado dizer, ao então ainda comandante, na época da Polícia Militar, dizer dessa necessidade. E escolhendo, principalmente, a região que mais cresce, que é o corredor da Estrada de Madureira, onde realmente nós sempre tivemos o maior problema de segurança pública. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu tive o cuidado de arrumar o terreno, de fazer a doação para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública, e escolher a região onde tinha mais necessidade. Segurança Pública hoje é necessária em todo e qualquer lugar do Estado, em todo e qualquer lugar e em todo e qualquer bairro. Mas, principalmente, aqui no corredor da Estrada de Madureira, que é o lugar que mais cresce no nosso município. E, consequentemente, eu me sinto muito feliz e satisfeito de ter mais uma etapa cumprida daquilo que eu teria dito na minha campanha, que era fazer, realmente, fazer presente a presença da Polícia Militar no corredor da Estrada de Madureira. Perfeciona o senhor também cerâmica? É cerâmica. Nós acabamos agora de adquirir uma área onde vamos fazer ali um destacamento também da Polícia, que não é uma cerâmica. É que a cerâmica está perto da 58DP, que cobre a maior região do município de Nova Iguaçu. Porque ali você cobre vários bairros de Nova Iguaçu. Você vai cobrir a cerâmica, o Carmarie, a posse, Corumbá, Vila de Cava, Tinguá. Você cobre todo o antigo terceiro distrito de Nova Iguaçu. E, consequentemente, mais segurança a gente vai dar àquela região também. É lógico que se a gente puder fazer isso com todo Nova Iguaçu, seria realmente o ideal. E é o que a gente vai tentar fazer. O futuro pode ter uma delegacia nessa região aqui também? Eu acho que a gente tem que lutar por tudo. Tudo que for segurança pública, a gente tem que tentar. Se pudesse chegar a todos os bairros, isso era o ideal. Esse é o primeiro passo, né? A gente sabe das dificuldades, os investimentos são grandes. No primeiro momento, a gente conseguiu já fazer a doação dessa área aqui, realmente, para a Secretaria de Segurança Pública. Veio o destacamento. Já temos aqui diversos veículos que estão aqui na nossa frente. Vocês estão assistindo. Onde vai ter a permanência constante de todos esses veículos da polícia. Onde vai fazer aqui esse passeio constante aqui na região. E, mais do que isso, a presença constante de 60 policiais aqui nessa região. É um número. É um número. Para quem não tinha nada, eu acho que é muita coisa. Agora, vamos lutar para aqui somente. E, mais do que isso, se for necessário, a prefeitura fazer os investimentos necessários, não só na construção, vamos investir. Eu vou construir aqui um destacamento também do bombeiro. Ou seja, você vê a distância daqui para chegar ao centro de Nova Iguaçu, é muito grande. E até em função do trânsito. Deus me livre e guarde, amanhã aconteça alguma coisa aqui. É difícil, realmente, para o bombeiro lá do centro de Nova Iguaçu chegar aqui. Mas, se a gente tiver aqui um destacamento do bombeiro, fica muito mais fácil. Essa é a obrigação, realmente, do governante. Olhar a população como um todo, fora da área, inclusive atinente, que é, realmente, essas coisas que eu coloquei, como você tem que cuidar da população como um todo. Participaram da solenidade a vice-prefeita Dani Nicolazina, o presidente da Câmara Municipal, Maurício Moraes, vereadores, secretários, o comandante do 20º Batalhão de Mesquita, Tenente-Coronel Almir Cabral de Mendonça, o chefe do 3º Comando de Policiamento de Área, Coronel José da Silva Macedo, e o comandante-geral da Polícia Militar, Luiz Castro Menezes. A gente acredita que há um aumento da visibilidade, um aumento de contingente, são 60 novos policiais que estão vindo especificamente para trabalhar nessa região, que, como eu disse anteriormente, era pouco assistida pela Polícia Militar. A gente acredita que, com isso, os índices de criminalidade venham a diminuir e cause uma sensação de segurança maior na população.